Desde o início, eu, Tereza Cristina, senadora pelo Progressistas, venho trabalhando e apoiando a candidatura de Rogério Marinho para o Senado Federal. E depois, juntamente com o meu partido, o Progressistas, discutindo com seis senadores nossos, também hipotecamos hoje apoio total da bancada do Progressistas no Senado para a candidatura de Rogério Marinho. Rogério Marinho foi meu colega como ministro, trabalhamos juntos, foi meu colega como deputado federal. Eu o conheço, conheço a sua capacidade de dialogar e a capacidade de dar a altivez que hoje nós precisamos para o Senado Federal. Então, meu apoio como senadora do Progressistas é para Rogério Marinho.